O carnaval é a grande peça popular em que a gente pede muita paz e muita alegria. O MRE da escola trata-se de uma história de chocolate. Desde seu surgimento através dos aztecas, a chegada ao Brasil e a voz se espalhando pelo mundo. O MRE da escola trata-se de uma história de chocolate. Filhos da Candinha volta este ano a brilhar no grupo especial do Carnaval de Porto Alegre. Vencedora do grupo intermediário B em 2006, a verde e amarelo do Partenon vai contar na avenida uma história deliciosa. A escola de samba Filhos da Candinha, certa vez, apresentou um enredo sobre o sorvete, gelando a manhã ensolarada de um desfile do grupo principal. Agora, de volta ao especial, vai adoçar a vida com o chocolate. Se a chegada ao desfile mais importante de nosso carnaval acontece por força de regulamento, a disposição da Candinha é encarar a chance com muita responsabilidade e com a vontade de nunca mais cair. Na história da Filhos da Candinha, escola que fica no bairro Partenon, alguns momentos jamais serão esquecidos, como os que viveu na década de 90, quando desfilou entre as grandes do Carnaval de Porto Alegre. Mas as dificuldades tiraram a escola do grupo especial. As maiores dificuldades de uma escola como a Candinha, uma escola de comunidade e uma comunidade pobre, é o lado financeiro e o lado da busca dos patrocínios. A gente entra em contato durante todo o mês de março, abril, maio e junho com algumas empresas e a gente sempre leva a negativa, que não, não há interesse, já estourou a verba. Então, aquelas desculpas que a gente sabe que na realidade é porque não gostam do Carnaval mesmo, mas não sabem o que estão perdendo. No ano passado, um alívio. A escola venceu numa das categorias de acesso e este ano vai desfilar novamente no grupo especial. Quem gosta de chocolate, prepare-se para sentir água na boca. É que a Filhos da Candinha vai contar a história do alimento no desfile deste ano. Na comissão de frente, até a primeira ala, nós iremos falar sobre a lenda, onde inicia lá nos Asteques. A partir daí, nós temos a invasão do Cortez. Então, viemos falando dos espanhóis. Após isso, a Europa, onde houve ainda a civilização dos chocolates, viemos para a Bahia e terminamos as nossas festas. E onde a maneira saborosa de dizer eu te amo é com chocolate, certo? Além daqueles chocolates gostosos que a gente presenteia na Páscoa. Serão 16 alas e 5 carros alegóricos. Para puxar o samba, um estreante no grupo especial, Leandro da Candinha. Apesar de ter vários anos já saindo no Carnaval como o primeiro puxador, sempre bate aquele cruzinho na hora, mas a gente leva porque a gente sabe que o trabalho está sendo feito. Com certeza, a gente vem trabalhando há muito tempo. Um dos destaques da escola este ano é a presença de Pipoca, passista com vitoriosas passagens por escolas como Imperadores do Samba, Bamba da Orgia e União da Vila do Iabei. Se Pipoca com Guaraná já é bom, agora vocês imaginem. Pipoca, Guaraná e chocolate, que mistura, que energia maravilhosa. É isso que eu, Pipoca e a Filhos da Candinha, vamos apresentar para vocês desde o 8 de fevereiro. Aguarde, espero você, hein? Amanhã tem Bambelesa por aqui, Bambas da Orgia no Jornal do Almoço.